Beleza galera, aqui é o Darlay da V8 Mecânica, você está assistindo o nosso canal Plantando Oficina, vim fazer aquele vídeo rápido que é respondendo aos inscritos, e o inscrito do canal assistiu ao vídeo que é a junta do cabeçote está vazando óleo. Posso trocar só a junta ou só os parafusos? Ele falou o seguinte, lembrando que na desmontagem do cabeçote tem que ser com ele totalmente frio e o correto é soltar os parafusos na mesma ordem de aperto. Fala aí meu amigo Darlay. Galera, muito obrigado aí quem colocou esse vídeo aqui, foi o Jader. Jader, muito obrigado por assistir os nossos vídeos e compartilhar conosco aí seu conhecimento também. Realmente galera, tem a ordem certa de desapertar os parafusos e você não pode sair soltando os parafusos todos uma vez só não. Aqui na oficina eu faço o seguinte, eu vou afrouxando os parafusos 10 graus somente. Afrouxa ele um pouquinho, vou no outro parafuso, afrouxa um pouquinho, no outro, no outro, no outro. E alguns manuais falam que é para tirar na ordem inversa do aperto e alguns falam que é na mesma ordem do aperto. Bacana? Mas o ideal é que você retire ele aos poucos. Se você tirar ele de uma vez só, pode acontecer de na hora de tirar o cabeçote, tirar os parafusos, ele sofrer um empeno. Pequeno, mas vai sofrer um empeno. Isso aí não é bacana não, porque você na hora de começar a realizar uma manutenção, você já está começando a provocar um defeito. Bacana? Tem que ficar atento a essas dicas aí galera. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí